Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje o pessoal está aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal! E hoje pessoal, eu perdi 940 meus chapéus. E agora pessoal? E agora? Eu tenho 10 minutos para encontrar uma quantidade boa de chapéus, enquanto a mamãe tem que encontrar mais do que eu. Vamos ver quem é que encontra mais. A gente tem 10 minutos para fazer isso. É, não falta não. E o tempo vai começar daqui a pouquinho. A gente vai fazer uma contagem inteira, então. Gente, o negócio é o seguinte, se vocês gostarem muito desse tipo de vídeo, a gente vai trazer vários desafios de 10 minutos aqui no canal. 10 minutos para achar alguma coisa, 10 minutos para poder fazer alguma coisa. Então o negócio é o seguinte, a gente vai contar então assim, 3, 2, 1, não pode queimar a largada, hein? E aí o cronômetro vai aparecer na tela. Então vambora? 3, tá bom, eu estou paradinha. 3, 2, 1, parado! 3, 2, 1, parado! Olha, eu peguei um. Ainda nem saí daqui. Peguei dois. Como é que você já está pegando, já que ainda nem saí do lugar? Esse negócio aqui, vou pegar. Ah, eu peguei já um. Apenas aparece no seu telão de negócio porque você pegou. Eu nem vi o chapéu. Eu nem vi o chapéu. O chapéu de maçã. É, tem alguma coisa aqui, vou aplicar. Ah, achei o chapéu esse aqui. Chapéu de topo roxo. Chapéu não posso pegar. Ah, isso vai encostar? Encostei e peguei, é isso? É... Ah, estou pegando esse diagrama, não. Isso aqui não é chapéu, isso aqui era uma folha. Tá, mas eu olhei para casa. Ok, encontrei alguém. Um chapéu de... Não, eu ainda estou andando aqui onde a gente estava. Encontrei alguma coisa. Olha, dentro da água tem. Como é que faz para pegar esse daqui dentro da água? Como é que faz? Não pega? É só um enfeite? Como assim? Não entendi, esse aqui, olha, aqui dentro da água. Não sei como é que faz esse daqui. Ah, agarra a chave. Peguei uma chave. Peguei uma chave! Não sei nem para que serve essa chave, mas a gente pega assim mesmo, entendeu? Não sei se dá essas coisas aqui não. Eu entrei numa área, mas eu entrei nela desavisada. Eu ainda estou rodando no mesmo lugar, só para vocês saberem. Espera aí, tem que ter mais um chapéu. Eu encontrei um chapéu ao contrário, o meu chapéu de... Ah, o que tem que ver quando eu tinha visto esse? Peguei. Ele está debaixo da terra. Aqui, olha. Ah, tu está aqui perto de mim? Eu já peguei já esse. Eu já estava debaixo da terra. Tu estava debaixo da terra? Eu não vi, olha. Tem uma aqui. Aqui tem uma parede falsa e a chapéu de glitch. Será que a gente vai conseguir pegar todos os chapéus? Olha, mamãe. Se é uma parede de cor marrom e o marrom dela está um pouquinho mais escuro, tem uma chance de ser uma área de chapéu. Então eu vou voltar lá. Eu já encontrei três áreas que são assim. Eu não vi nada disso. Estou sem pavos de mel para minha comenda. Você poderia encontrar algo para mim? Peguei mais um. Ok, obrigada, frente. Pavos de mel gerados em áreas de laranjas e amarelas. Ah, eu não tenho tempo para isso não. E até você colocou todos eles. Sinto muito te informar, mas eu não tenho tempo para isso não. Então eu não vou ajudar a abelha nenhuma com favo de mel nenhum. Deixa. Deixa o Pedro ajudar. Deixa o Pedro ajudar. Gente, a gente está rodando aqui no mesmo lugar. Meu Deus do céu. O Paranobi, meu Deus do céu. Ih, você mudou de lugar? É, me teram transportado. Mas como? Acontece isso? É porque eu pisei um maré azulinho que estava numa árvore. E aí, então o negócio eu não sei entenderam que eu estou aqui para tudo. Ah, então eu acho que eu vou sair daqui. Eu não estou achando mais nada aqui. Um pato! Um pato ali. Mais para frente. Eu acho só que esses bonecos andam muito devagar. Dá para correr, você sabe, né? Tem um botãozinho aí de esconder. Não, olha, tem uma pá aqui. Será que essa pá agora precisava de alguma coisa? Não. Não sei, mas eu vou pegar. Conseguiu aí um chassé de pato. Agora eu vou ir em reiniciar. Olha, tem um chapéu ali na frente. Olha, o dia que eu estou nesse pato. Quantos chapéus você já pegou? Eu já peguei em 10. Já pegou 10? Eu estou me sentindo envergonhada, eu acho. Eu não quero pisar ali, porque eu acho que ali é que ele transporta. Não, na área verde, na área verde. Ah, é? Ah, e tem uma água aqui. Será que a gente nada nessa água? Não. Olha, eu comprei o chapéu de pato. O meu chapéuzinho preferido até agora. Não é tão código aqui? Não é a vontade, mas... 3 menos 0 dá 3. Para que eu quero saber essa conta? Gente, como é que eu cheguei ali? Para que eu tinha que saber essa conta? Não entendi. Isso aí, 5 igual a N aqui. Tem objetivo saber essa conta, gente? Alguém sabe? Ah, o bom é que ainda falta um bocado de tempo. Eu estou rodando aqui no mesmo lugar. Eu não estou encontrando nada. Eu só sei que eu encontrei isso aqui, ó. Tá bom, eu quero sair desse ambiente aqui. Eu não estou mais gostando desse ambiente. Eu estou num ambiente que não é favorável. Eu quero sair daqui. Vou para outro lugar. Eu quero lá para aquele lado lá. Tem um bocado até. Eu não quero mais ficar aqui nesse lugar. Gente, aproveita o momento e já faz o quê? Já deixa o seu joinha. Ah, eu consegui, ó. Chapéu de tanque de peixes. Deixa o seu joinha. Se você acaba aqui de paraquedas, o que você faz? Você se inscreve. Porque se você gosta de game, aqui tem muito game. Muito game legal. Aqui não falta game. A gente joga muito Roblox, a gente grita muito, a gente e eu. Olha, aqui tem um 3. A gente não é boa mamãe, entendeu? Eu vou precisar desse 3 para alguma coisa? Que 3? Gente, eu estou bem perdida. Eu não sei para que serve. Eu bati com a cabeça aqui. Eu também estou perdida. Não é porque eu estou perdida sozinha, não. Você calma. Eu não estou perdida sozinha, não. Eu nem estou aqui. Eu estou perdida. Eu estou passando por um parkour que nem eu sei para que serve. Eu não sei para que tem aquele 3 ali. Eu acho que aquele 3 não serve para nada. É só para poder me atrapalhar a encontrar o meu objetivo, que são os chapéus. Porque eu parei de encontrar tudo. Eu achei mais um. Eu achei um... Não sei. Você morreu? Eu vou voltar lá para invocar. Não vou mais fazer esse chapéu. Eu fiquei com raiva dele. Ficou com raiva do chapéu? Fiquei com raiva do chapéu. Eu meti isso aqui. Eu vou começar com ele, porque você está botando as correntes sobre ele. Ah, eu acho que eu vou ali para aquele lado. Hoje você está a água invertida. Eu não estou gostando muito daqui de onde eu estou, não. Sabia? Ah, tem que chapéu lá no alto? Tem que chapéu lá no alto. Eu acho que tem. Vamos subir aqui. Não sei o que é isso. Mas como é que eu faço para subir aqui? Gente, eu obtive uma picareta. Tá bom. É, aqui. Não tem nenhuma estrada. Não tem nada. Eu encontrei uma chave na fonte. Ai, eu tenho que subir lá naquele lado. Tem que fazer um parkour ali. Gente, vocês que me acompanham sabem que eu só pego. Ah, eu encontrei. Para a chapéu de a xalote. Viva. Vai. É, mãe. Acabei de encontrar aqui uma xalote que eu consegui encontrar. Não quero mais pegar aquele. Desisti daquele porque eu prefiro quantidade do que qualidade. Eu estou sentindo que eu tinha uma qualidade boa, mas a quantidade me chama mais atenção porque o negócio é ganhar o desafio do Pedro. Então, deixa eu entrar aqui. Ó, encontrei um lobby. Opa, peraí, peraí. Para tudo. O que eu vou fazer aqui? Eu não sei. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? imitando o teu compaio. Não, não. Não compaio. É, mas aí tem um bicho aí, ó. Porque você pode pegar. E aí? Rei todos. Sou eu. O que eu vou fazer aqui? O meu vencedor. Gente, eu acho que isso aí é o difícil para ele estar falando com você. Meu Deus do céu. Eu sabia que você queria. O que eu vou fazer aqui agora? O que eu vou fazer aqui agora? Blá, 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 blá. O que você fala, amiguinha? E agora? Ah, eu acho que isso aqui é um favor. Ah, eu não quero mais falar com você. Você fala muito. Fábio, eu acho que aquela coisa ali é um fábio. Isso aqui não é um fábio, não. Vamos aí. Vamos aí. Encontrei. Isso aqui é um fábio. É um fábio. Encontrei um fábio, ó. Um fábio para a abelha. Pô, eu estou ficando preso aqui. Eu estou procurando os fábios. Gente, onde está o chapéu daqui? Não tem chapéu aqui. Tem muito. Tem coração, mãe. É, o que é isso? Ih! Eu falei com um topete. Como que eu estou, gente? Um topete pequeno. Ah, ah. Nem sei o que aconteceu. Não quero mais ir ali naquela caixa. Eu interagi com a caixa, mas eu fiquei com preguiça dessa caixa. Acontece vocês não terem para esse negocinho aqui. É muito complicado para mim. Não estou me encontrando aqui. Eu cheguei aqui no mar e nem futurista. Olha, oi, mãe. Estou no mar e futurista. Então, eu também estou aqui. Eu entrei ali no lugar que eu não mostrei. Eu cheguei aqui. Calma. Aqui não era onde a gente estava no início? Não quero vir para cá. Aqui eu já vim. Aí a gente tem que vir para cá. Você está indo para onde? Você subiu de cima desse negócio que tem uma seta? É. Dá para meio que voar com essa setinha. Tá bom, mas aí a gente vai para onde quando a gente voa? Nossa, a gente voa. A gente voa ou está seguindo para onde é que a gente tem que voar, entendeu? Pois é, a gente voa para onde? Eu não sei. Nem eu. Não estou encontrando nada? Se tu não sabe, imagina eu. E não quero mais aqui. Aqui está muito difícil. Meu Deus do céu. Calma. Olha. Eu vou para essa banda de cá. Peguei aquilo dali, aquilo dali, olha. Eu vou para essa banda de cá, porque eu estou achando que nessa banda de cá eu vou me dar bem. Peguei um difícil, um chapéu de jetpack. Ai, eu não consegui pegar mais nada daí. Vamos para os fáceis. Peguei um chapéu na neve. Peguei um chapéu na neve. Eu preciso ganhar o Pedro. Gente, falta muito pouco. São nove e doze. Sério? Nove e dezesseis já. Vai, corre. Achei mais um chapéu. Estou precisando pegar mais chapéus. Vamos embora. Ai, tinha um aqui? Tem um aqui? Eu encontrei um aqui, chapéu pouco. Eu encontrei uma chave. Eu não sei para o que é. Eu não sei. O que? Socorro. Acho que deve ser para poder abrir a casa. Nove e trinta e quatro. Está faltando muito pouco. Está faltando muito pouco. Para. Ai, socorro. Eu quero pegar aquele chapéu ali antes de qualquer coisa. Peguei mais um. É muito pouco. Ai, eu estou me encaixando. Tem mais um ali em cima. Esse aqui eu já peguei. Já nem lembro mais. Nove e cinquenta e um. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Não, não, não. Ah, peguei mais um. Acabou o tempo. Não, não, acabou o tempo. Acabou sim. Acabou sim. Eu peguei uma pobreza de chapéu, gente. Quantos chapéus você pegou, Pedro? Mostra aí para o pessoal. Acabou o tempo isso. Para de ficar pegando, hein? Ah, eu peguei só dezoito. Gente, vou mostrar para vocês. Eu peguei dez chapéus. Dez chapéus. Eu peguei dez. O Pedro ganhou o desafio. Estou chocada com isso, gente. Chocada. Eu perdi. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses desafios de dez minutos. E coloquem aí nos comentários se vocês querem que a gente traga mais desafios de dez minutos aqui para vocês. Isso mesmo. Então é isso. Eu só espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com o dinheiro. Um beijo grande, uma. E até os próximos vídeos. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.